Mas como a gente notou que esse assunto realmente gera muitas dúvidas, a gente resolveu estender um pouquinho mais essa conversa até o estúdio e chamamos um especialista em conservação de carnes, o Marcelo Schäfer, que já está aqui comigo, ele já veio várias vezes aqui no nosso Ver Mais, hoje atua como veterinário, mas você também é especialista, Marcelo, em criopreservação. O que vem a ser criopreservação? É a ciência que estuda o frio como meio de conservação de produto biológico. Na minha área específica, embriões, na área veterinária, mas a gente logicamente no mestrado estuda todo o processo de congelamento. Entendi. Por exemplo, carnes, que é o caso que a gente estava mostrando agora, foram várias dicas sobre tempero, cortes, enfim, que a gente passou como deixá-la mais macia, só que agora a gente entra justamente no foco de conservá-las. De que forma conservá-las? Inclusive, Marcelo, eu vou abrir o telefone, pessoal de casa, que tiver alguma dúvida, o nosso programa aqui é ao vivo, pode ligar pra cá e tirar a sua dúvida. Com relação a isso, né, como conservar de forma correta a carne que você tem em casa. O telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200, 3381-3200. Congelar a carne, como é que deve ser o congelamento e o descongelamento dela, Marcelo? É importante as pessoas entenderem que o freezer que nós temos em casa é um equipamento desenvolvido como conservador de congelados. Ele não serve, ele não foi idealizado pra realizar congelamento. Nós usamos, por questão de praticidade, até porque não tem outra opção, mas o congelamento ideal é feito na indústria frigorífica a menos 46 graus, quer dizer, 3 ou 4 vezes mais frio que o frio gerado no nosso freezer. E ali sim, o congelamento é feito na técnica que manda a criopreservação, a criobiologia, que é congelamento rápido. Quanto mais rápido um produto biológico for congelado, menos ele perde características naturais dele. Então assim, saiu do mercado, a pessoa foi lá no mercado, comprou a sua carne, o mínimo de período possível nesse tempo, na verdade a carne então talvez seria o último item de compra, pra que daí chegasse em casa e logo colocasse no congelador. Assim, o que tinha que ser feito do ponto de vista de estratégia de armazenar carne em casa seria assim, se compra uma vez por semana, se compraria 2 dias carne resfriada, pra 2 dias a semana, e compraria a carne já congelada pra levar a congelada e manter no freezer. O erro que se faz... Tá, peraí, não entendi, essa resfriada vai lá e compra... E põe na geladeira. Ah, na geladeira. Isso, e mantém na geladeira e consome ela em 48 horas. Entendi. Ah, eu quero mais carne, eu quero pro mês inteiro pra 15 dias. Então compra congelada, leva congelada pra casa e mantém, como eu falei no início, o freezer mantém o congelamento. Ele não realiza o congelamento adequado. Então aquela pessoa que comprou a carne resfriada e vai querer congelar, tá errado? E vai congelar, tá perdendo qualidade da carne. Não tá, e é importante frisar, ele não tá estragando a carne do ponto de vista sanitário. Ela não vai estragar, apodrecer, não. Mas do ponto de vista de qualidade da carne, ela vai perder propriedade organoléptica, gosto, cheiro, consistência e vai perder valor nutricional. Então, gente, pra congelar, o último item da sua compra, de preferência sempre, já congelada e você só vai mantê-la congelada no seu freezer. Aquela que vai usar logo depois, naqueles próximos dias... Compra resfriado e só coloca na geladeira. Interessante isso. Temos ligação, tá, Marcelo? Alô, quem fala? Oi. Oi, quem fala? Oi, esse é o coelho. Túlio? Isso. William, é William? Coelho. Perfeito. Pode fazer a sua dúvida, tirar a sua dúvida aqui ao vivo. Gostaria de perguntar pro Marcelo qual o tempo de armazenagem da carne temperada. Pode ter muito tempo ou não. Hum, a temperada. Boa. E aí, Marcelo? É, na verdade, assim, é de novo essa situação. Geralmente, quando vai comprar a carne temperada, ela vem resfriada. O ideal é não congelar ela em casa, é comprar ela resfriada, levar pra casa e consumir naquele dia ou no dia posterior. A temperada da mesma forma. Mantém na geladeira. Porque a gente não consegue, não compra no mercado, nem da indústria, carne congelada, temperada. Geralmente, ela vem resfriada. Embalada a vácuo da indústria e ela vem resfriada. Mantém resfriada na geladeira e consome ela em um ou dois, três dias no máximo. A temperada não pode congelar? Não é comum congelar na indústria. Ela muda algumas características de gosto e como as pessoas erram muito, depois a gente vai ter tempo de falar no descongelamento também, então aí a indústria já prevendo isso já não congela, ela mantém resfriada. Daquela forma vácuo, que também dura bastante tempo, só que mantendo ela resfriada. Então a temperada, deixar claro aqui que o ideal sempre é esse só o resfriamento. É consumir naquele dia ou no dia posterior. Que interessante isso. O pessoal que coloca ali no freezer, não a temperada e eu volto pra onde a gente estava falando antes, né? A carne que já é congelada no mercado continua sendo congelada em casa, mantendo aquele congelamento. Como é que deve ser o armazenamento dentro do freezer? Em saquinhos, em potes? Como é que é o correto? É, em embalagens próprias. Quanto mais espessa a embalagem, melhor. Então aqueles plásticos muito finos, os tupperwares, como estão mostrando, são bons. São bons, porque dá pra colocar a data de congelamento, a data que ele começou a congelar, o que já estava congelado antes, ou manter a data da indústria. Por quê? Porque a carne congelada também tem um prazo, não de sanidade. Ela não estraga se ficar congelada cinco anos, mas ela perde qualidade. E carnes diferentes, tipos de carne diferentes, prazo também diferente. Por exemplo, um peixe congelado não dura de qualidade mais do que três meses. A carne bovina dura até dois anos. Dois anos? Até dois anos congelada, mantendo qualidade. Mas ela congelada não tendo feito já. Na indústria, lá na indústria e obedecendo aquela data que a indústria colocou. Ah, tá. Que interessante. Dois anos, olha só o tempo. Até dois anos. O peixe já não. É uma carne mais frágil, ela dura no máximo três meses. É o máximo. Peixes e derivados, né? Isso. Frango, um ano de congelamento, mantém a qualidade. Então, isso é importante. E aí vem a outra parte que as pessoas têm que estar atentas. Não basta só manter o congelamento adequado, né? Como foi falado. Mas depois vem o problema do descongelar. Vamos pra essa parte. E as pessoas fazem as duas coisas erradas na cozinha. Por isso que esse assunto é importante. Mesmo as pessoas até de cozinha industrial, de cozinhas comerciais, fazem o mesmo erro. Inclusive restaurantes, né, Marcos? Inclusive restaurante. Primeiro, congelam, então, errado, lentamente. Que a técnica manda ao contrário. Tem que ser rápido. E na hora de descongelar, pior ainda. Porque descongelam rapidamente. E a técnica manda descongelar lentamente. E tem gente que bota no micro-ondas, por exemplo? No micro-ondas. Põe dentro da água e abre torneira e aquilo descongela rápido. Lavar carne não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí tem uma terceira coisa importante aí, que é o mau hábito de temperar ou descongelar fora da geladeira. Aí entra a questão da sanidade. Porque até agora eu falei só a qualidade. Tá, só vamos ali. Então, descongelar tem que deixar ela por natural. Na geladeira, tira do freezer, dois dias antes ou um dia antes, se programa. Põe na geladeira oito graus e espera ela descongelar lentamente. É, e se você tem um evento em cima da hora, melhor comprar uma carne resfriada já no mercado. É verdade. E aí, essa é uma estratégia de técnica para manter a qualidade da carne. Para ela não perder valor nutricional e propriedade organoléptica. Mas essa outra informação aí é de sanidade. Que aí contamina a carne. As pessoas têm o mau hábito de descongelar em cima da pia de um dia para o outro. A dona de casa vai lá, tira do freezer, põe em cima da pia, põe um paninho de louça em cima e deixa descongelar. O que acontece? A carne vai descongelando de fora para dentro. A parte de fora, em poucas horas, já atinge os oito, dez, doze graus de temperatura e vai começando a apodrecer, a decompor. E a parte interna fica congelada e demora horas para descongelar. Ai, gente, não. Então vamos descongelar todo mundo na geladeira. O limite da carne ficar fora no tempo é oito graus de temperatura. Então tem que ficar na geladeira porque ela chega naquele limite e para, não esquenta mais. Em cima da pia tem esse problema. E outro erro que é comum, que a gente lida com isso há anos e sabe que as pessoas fazem muito, é temperar e deixar também fora da geladeira. Ah, mas o vinagre e o sal conservam. É mentira, não conservam. A carne literalmente ela apodrece temperada, aí o cheiro é mascarado com os temperos, mas ela apodrece porque ela ficou três, quatro, cinco horas fora da temperatura ideal. Gente, quanta informação é interessante, mais uma ligação. Quanto erro, né? É, quanto erro, exatamente. Mas assim, as pessoas realmente faltam informação, por isso a importância dessa entrevista. Alô, quem fala? É César. César, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada por sua ligação. Sua dúvida é qual? Eu gostaria de saber com o Marcelo, essas carnes congeladas no mercado que a gente compra, elas têm, como é que eu fico sabendo? Elas têm alguma coisa que dizem que ela já é congelada, que vem direto da indústria? Ou, porque você vê várias carnes ali congeladas ali, e será que elas são, o mercado mesmo congela ela, ou ela já vem direto da indústria? Como é que eu fico sabendo isso ali? Boa pergunta, ótima pergunta. A embalagem, e aí é um controle do CIF, geralmente, o seu inspeção federal, a embalagem, ela já vem muito bem caracterizada se o produto na origem, lá na indústria, ele veio congelado ou resfriado, ou eventualmente temperado, ou fracionado. A embalagem original da indústria, que vem cifado, já diz se o produto é congelado. O que tem que estar atento a essa pergunta interessante, que também a gente nos mercados, até nos açougues, vê muito esse erro, é carnes congeladas em gôndolas de resfriado, e vice-versa. Carnes resfriadas em gôndolas de mercados como congeladas, né? Errado, isso é passivo de apreensão pela vigilância. A vigilância joga tudo no lixo, joga fora, porque não pode. Ela tem que vir, ela tem que ser oferecida ao consumidor da forma que a indústria fez ela, fabricou ela. Então, ela vem na embalagem escrito produto congelado, tem que ser mantido a menos 12 graus, dali para baixo. Então, assim, para ele saber, o César ter a informação correta ali, para ele ter a certeza que aquela carne veio congelada já da indústria, não foi o mercado que congelou, assou, enfim, vai estar na própria embalagem. Seja original. Lógico, se tiver num pacote secundário, numa embalagem secundária, o mercado descaracterizou. Aí tem que acreditar, confiar eventualmente no comércio que fez isso, não deveria. Ela tem que ser comprada, e essas carnes que a gente está estimulando as pessoas a comprar, a congelada mesmo, para não congelar errado em casa, ela vem embalada do mercado, da indústria, com data de fabricação e data de validade, com carimbo do CIF, geralmente, e ela vem claramente descrita produto congelado. E ela vem congelada a indústria, vem em caminhão, transporte congelado, foi mantido no estoque do mercado congelado e ofertado na gôndola congelada. Nenhum momento ela pode ter descongelado, que é um outro erro grave, que as pessoas descongelam e recongelam. Isso, eu ia chegar daqui a pouco. Isso é a pior coisa que se faz. A gente já chega lá, porque a gente tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Cristiano Coleman. O seu primeiro nome é qual? Cristiano Coleman. Cristiano. Cristiano, obrigada por sua participação também, sua dúvida é qual? Eu gostaria de saber sobre o charque, o processo do charque, ela se torna uma carne putrefada? Não, não, porque o sal, na saturação que o sal é colocado no charque, aí ele previne o crescimento bacteriano, apesar de que muitas vezes cria fungo no charque. É, tem que estar atento que às vezes o charque mofa, literalmente, porque o sal previne a bactéria, mas não previne o fungo. Então, o que eu falei antes da carne temperada estragar, é que a quantidade de sal, ou eventualmente vinagre, ou limão que vai no tempero, não é suficiente para ser bactericida. Agora, o sal do charque, sim. A carne, ela é saturada. Se fizer a mesma coisa com açúcar, açúcar também conserva. A saturação, tanto do açúcar como do sal, ou de um outro tempero, o vinagre, mas aí ninguém mais consegue comer a carne. Porque ela só vai ser vinagre puro. Ela saturando a carne, fica inviável o crescimento bacteriano, mas eu ressaltei, o fungo é capaz ainda de crescer e contaminar. Tá, Marcelo, antes você chegou num ponto interessante. Tem pessoas que fazem a sua carninha ali do fim de semana, depois pegam aquela carne que sobrou, muita gente acabou não comendo, voltam a congelar ou colocam na geladeira. Um dos dois processos, é correto? Na verdade, assim, o que não pode, Suzana, é o que a gente, na época de vigilância, orientava bastante e é uma coisa que a gente tem que fazer entender, é o que não pode na carne, principalmente, é reprocessar. As pessoas, assim, eu vou usar um exemplo bem simples, que todo mundo, principalmente os homens, sabem bem. Tira a cerveja da geladeira, leva para a praia e lá na praia põe na geladeira de novo. Ninguém consegue tomar a cerveja, ela fica amarga. Por quê? Porque reprocessou ela pelo frio. Tu não podes tirar um produto, é a mesma coisa o ovo. Tira o ovo da porta da geladeira, põe fora e depois guarda na geladeira, apodrece na geladeira. Porque reprocessou. Então, qualquer produto de origem animal, principalmente, que é mais sensível, tu não podes reprocessar ele nem pelo frio, nem pelo calor. Então, se tu congelou ele uma vez, não pode congelar ele de novo. Sob risco de perder propriedade organoléptica e nutricional. E perde mesmo. Tu sente claramente, muda gosto e tudo mais. Então, nesse exemplo que tu citaste, o que tem que fazer? Tem que tirar exatamente do freezer para descongelar a quantidade e vai consumir. Se não consumiu aquela quantidade, prepara ela, prepara ela, tempera, faz qualquer coisa. Aí tu podes até congelar o produto preparado, que acrescentou tempero, que cozinhou. Mas não aquele que já foi para... Mas não aquele original. Aquela carne que sobrou em cima na geladeira, ah, não vou usar porque eu tirei demais, os amigos não vieram na festa, e põe no freezer de volta, aquela carne perdeu 60% da qualidade dela. E depois de ter feito ela, pelo menos na geladeira, pode preservar? Pode, sim. Aí tu podes. A geladeira, para a carne, a gente geralmente orienta dois dias ou três no máximo. Isso é uma geladeira boa. Que a gente também costuma ter geladeiras ruins em casa. Tchau.